O palhaço tem essa veia amorosa, ele é um bobo, mas ele ama esse mundo, ele gosta de estar nesse mundo. E ele, mesmo assim, ele denuncia esses desequilíbrios, mas ele aponta inversamente, apontando nele. Ele que mostra o ridículo nele da situação e a situação se esfacela nele. É quase como se ele se auto-sacrificasse em prol da humanidade. O palhaço é tido como tudo, né? Como alegre, engraçado, grotesco. Mas eu acho que a qualidade menos ressaltada do palhaço é a coragem. Precisa de muita coragem para expor o seu ridículo. E o palhaço, ele faz isso sem nenhum heroísmo. Para ele, isso é inerente. Agora, para o ator, por trás da máscara, se permitir expor o seu ridículo, muitas vezes é muito doloroso. É um processo de aceitação pessoal que aperta todos os seus botões. O palhaço é um perdedor. O palhaço sabe perder, né? E ele sempre ressurge das cinzas. Ele pode renascer. Ele vai continuar tentando. É um perdedor que quer lutar. Atenção. Um, dois, três, quatro. O riso fácil não tem muita graça, sabe? Eu acho que dentro dos doutores, a gente um pouco aprende a buscar a qualidade do riso. Que não é de qualquer jeito, não é ridicularizando o outro. E também não é colocando o riso no lugar da briga, da dor, da indignação. O riso não é para afastar os problemas, mas é para integrá-los à vida. Eu vou tocar a música da família da Leonora. Boa ideia. Você conhece? É linda. E flor, minha flor, minha flor, flor, vem cá, flor, minha flor, vai, 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 vai. E, Leodora, um tuio e o fano passou lá do outro lado. Um tuio e o fano? Corre! Com licença, eu vou lá e eu já volto. Vê, coisa rápida, coisa rápida. A música da família dela não é nada extra. É essa aqui, ó. Uai, uai, tem trupe, cá, também cai. Eu trupe, bem, no pé da mãe, eu fui cair. Do pé do pai, pai da Leonora chama porco e a mãe porca-maria. Hoje eu sei. Flor, minha flor, também cai. Oxê. Flor, minha flor, vai, vai, vai. Acabou. O tuio passou. Passou? Passou, não encontrei. Olha lá, ó, te dá te chamando lá. Ela tá te chamando lá. Vai logo, Leodora, não vem agora. Tá te chamando a uma nota de cem, caiu lá na porta. Eu vou, mas eu volto, hein? Olha, uma nota de cem, corre lá, senão ela vai virar. Uma nota de cem, corre. O pai dela chama porco e a mãe porca-maria. A nota de cem. Tá lá, ó, tá ali no pé dela, ó, lá. No pé dela. A nota de cem, corre lá. O pai, o pai, o pai, o cara, também cai. Eu trupe, bem, no pé da mãe, eu fui cair. Do pé do pai, o pai da Leonora chama porco e a mãe porca-maria. Os irmãos são todos uns porco. Ai, meu Deus, que porcaria. O meu Deus, que porco, me apagou. O meu Deus, que porco, me apagou. Apagou ela. É um, é dois, é três. Que que tem aqui no bandejão? Arrozinho, peijão. O que que tem aqui no bandejão? Ah, será que tem macarrão? Também. Será que tem sabão? Não. Será que tem mocotó? Será que tem sabão em pó? Mas não pode. A gente bagunça um pouco da visão hierárquica, né, lá dentro do hospital. E isso é legal, porque pra que serve hierarquia? Todo mundo é igual. Potenciais vítimas de uma torta na cara. Muito bem. Bésame, 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 bésame. Wow! Vem, bésame, 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 bésame. E aí, bésame, bésame. Abra, bésame. Abra, básame. Ele mora. Abra, bésame. Abra, bésame. Lá, só me cagarrão. Quem vai operar? Dois, dois. Você acha que você consegue? Gostou? Gostou? Não consegue comer. Não consegue comer? Não consegue. Você acha que já tá meio passado? Eu acho. Tá meio feio. Então, não sei, doutor. Tá um pouco. A gente tá ali, bésame. Não tá falando nada, bésame. Não, a cabeça é diferente. A gente tem que estar... Ó. Não, tá com a cabeça igual. Cabeça no lugar. Tá tudo em ordem. Tá caminhando pra lá. Vanessa, olha só. Vou tirar um pedacinho. Quer ver, ó? Ó. Não quer? O palhaço trabalha no erro. Ele transforma obstáculo em recurso. Então, por exemplo, enganchar na porta, um escorregão, um não da criança, tudo isso é uma possibilidade da qual o palhaço se alimenta pra poder desenvolver o seu trabalho. Eu acho que aí tem uma metáfora importante pra pessoa que tá passando por uma situação de doença, né? É que é possível transformar aquilo e ir pra um outro patamar de desenvolvimento, né? Não se trata de negar a doença, ou o palhaço servir como um anestésico. É como se o palhaço dissesse, eu percebo, eu reconheço o que você tá vivendo e vamos um passo além. Eu posso voltar no domingo? Não. Eu posso vir de surpresa na segunda? Não, porque eu não tô aqui. Ah, você não vai cair? Você vai embora? Uhul! Jura? Jura aqui, cara. Jura aqui, cara. Jura aqui, cara, vai embora. E você vai pra onde? Pra minha casa. Claro que vai pra minha casa. Vai pra minha casa? Vai pra casa dele? Não, pra minha casa. Calma. Não, tudo bem, eu preparo o quarto pra você, mas... Não, pra minha casa. Então, pra minha casa, isso que eu tô entendendo. Não, pra minha casa. Pra minha casa, então. Não, pra minha casa. Eu entendi, você tá falando pra minha casa, isso que eu tô falando, você vai ser muito bem recebido. Quando eu entro no hospital, a paisana, de cara limpa, eu tô completamente suscetível a tudo que tá lá, eu sou passivo, eu sou reagente. Agora, quando eu tô caracterizado como besterologista, a situação muda, porque aí eu tenho um foco, eu tenho uma missão, que é a criança. Então, eu não deixo de acessar a verdade daquela situação. Eu não posso varrer pra debaixo do tapete. Mas eu olho além, além dos diagnósticos, e vou buscar o que que tá bom, o que que tá legal aqui nessa criança. E trazer isso à tona, através da interação. Então, dessa forma, a gente vê a transformação e lida de uma maneira saudável com essa tristeza. Isso é a essência do que a gente faz. A tônica do nosso trabalho, eu acredito que é a delicadeza. Além do amor que você tem ao que você faz ao teatro, a gente tem que ter também uma vocação, tem que ter uma resistência muito grande. Porque as pessoas, quando vão ao teatro, elas vão felizes, assim, elas vão se divertir. E a gente faz o caminho inverso. A gente vai até o hospital fazer teatro pra um público que não tá feliz. E a gente vai lá exercer o nosso ofício de ator pra esse público. Às vezes, nós somos as únicas visitas que uma criança recebe. Porque os familiares ou não podem estar com ela, ou já morreram também. Muitas vezes, quando nós cantamos uma música pra uma criança, é a primeira vez que alguém canta uma música pra ela. O Rubinho era uma criança que tava, tava tendo leucemia, né, e ele entrou em estado terminal e teve uma complicação, inclusive, nos olhos. Então, a gente não podia mais trabalhar com estímulos visuais, que nós somos estímulos fortes visuais. E a gente passou a trabalhar música com ele, sempre. No caso, trabalhava eu e a Flávia, e o violão e a Flávia o pandeiro. Então, a gente sempre dialogava nesse sentido. Oi, Rubinho.